Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Botafogo. Vamos lá, falar sobre o Romero neste vídeo, né? O Oscar Romero, imão do Romero que joga no Corinthians, né? Vamos lá, olha só. Antes de quaisquer coisas, contar isso pra você, uma história. Não, vamos contar daqui a pouquinho. Uma história muito interessante sobre esse jogador que chega agora ao Botafogo. Você vai ficar de cabelo em pé, né? Pode ser isso, de cabelo em pé? Chocado. Isso, chocado com a história que eu vou te contar sobre o novo reforço do Botafogo, gente. Bem, antes de falar sobre esse assunto, sobre o Romero no Glorioso, vamos falar aqui sobre outra coisa importante. Pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like aqui, é muito importante neste vídeo. Compartilhar o vídeo com a massa torcedora do Glorioso é muito importante também. Ah, já estou inscrito no canal, então vira membro do canal. Toca aí no botão Seja Membro pra dar uma força aqui pro meu trabalho. Beleza, gente? Dá essa força aí. Ó, dizer também que este vídeo tem patrocínio da One Xbet, gente. Muito importante isso aí, né? Para você que curte uma força esportiva, a One Xbet é a sua casa de aposta. Por quê? Porque lá na Europa a One Xbet é tida como a mais confiável casa de aposta do planeta Terra. Então eu gosto de fazer uma aposta, eu gosto de apostar o meu dinheiro lá numa casa de aposta gigantesca, mas elas são muito indiferentes comigo, muito... Não, isso não vai acontecer na One Xbet. Eles vão te tratar com muito respeito, vão olhar pra você como se de fato você fosse um consumidor, né? Porque muitos não olham, né? A One Xbet é diferente. Ela é gigantesca, patrocina nenhuma das equipes no futebol mundial. Não precisa ficar aí de enrolação, não, né? Então se você curte uma força esportiva, se liga lá na One Xbet, gente. Dá uma força lá, arrumando aqui, porque tá feia, né? Tentando ficar mais bonito. Eu, perdão aí pelo dedo, né? Opa. Eita, agora ficou bom. Aí, agora ficou bom, né? Perdão pela indelicadeza aí do dedo presente na câmera, né? Vamos lá, então. Use o link aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Se cadastre-se lá na One Xbet. Coloque também o código promocional One Xjosa, gente. É importante, porque senão, como é que eles vão saber por que você chegou lá na One Xbet, né? E como é que eles vão continuar a patrocinar aqui o meu trabalho? Eles vão saber que você chegou lá por causa de mim. O que eu ganho com isso, além de te ajudar? Você ganha a casa. Você quer um bônus de até 1.200 reais no seu primeiro depósito lá na One Xbet. Portanto, você tem que se cadastrar lá, mas colocar o código promocional One Xjosa. Para que eles saibam por que você chegou lá. O indicado, me fala um jogo aí. Ó, tem vários jogos acontecendo hoje, mas eu vou falar só um. Pensa no jogo Vasco e Água Santa. É um jogo que, em teoria, dá para ganhar um dinheiro aí, né? Você vai no quê aí? Eu vou em dois gols. Eu vou em dois gols, né? Eu não vou falar assim, vai em Ambras Maca, não, né? A equipe do Vasco hoje está com uma defesa cada vez mais interessante. O Vasco pode ganhar. Você pode colocar a vitória do Vasco. Você pode colocar a classificação do Vasco. Ou você pode colocar que vai sair dois gols nessa partida aí. Vasco e Água Santa partida pela Copa do Brasil, que vai acontecer hoje à noite. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Falar sobre o Oscar Romero. Já, já eu conto a história que você quer saber sobre o Romero. Bem, jogador de 31 anos de idade. Estava no Dick Sport da Turquia. E lá na Turquia ele foi irrelevante. Para começar a conversa, né? Ele foi completamente irrelevante na equipe Tuca. E antes disso, no Boca Juniors. Irrelevante. Muito mal no Boca Juniors. Um jogador que de altos e baixos tirava um outro Coelho da Cartola e só. Antes disso, em vários times para onde ele passou. Teve ali alguns altos e baixos. Antes disso, no San Lorenzo. Irrelevante. Antes disso, no Racing de Avexaneda. Muito irrelevante também. O Botafogo está contratando um jogador, que é o quê, então? Irrelevante. Perdão. Eu tenho que ser sincero com vocês. É isso que ele é. Mas ele é bom? É. Ser bom é uma coisa, né? Ter características boas é alguma coisa. Conseguir fazê-las acontecer é outra completamente diferente. Ok? Então, o jogador pode ter, por exemplo, características de ser um bom corredor de pênalti. Né? Mas ele pode perfeitamente não conseguir executar muito bem essa característica. É um jogador, por exemplo, que consegue deslocar muito bem o goleiro. Mas ele sempre está batendo a bola na trave. Está tirando a bola do goleiro demais. A bola está saindo. Né? Então, ter uma boa característica futebolística não significa, por exemplo, que dentro de campo isso vai se converter em algo positivo para a equipe. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o jogador, ele pode ter um conjunto de boas características, mas ao mesmo tempo, ele pode não executar essas boas características dentro de campo. Né? Às vezes você tem lá um jogador, que aqui no Brasil a gente está chamando de bagra, né? Cabeça de bagra e aí virou bagra apenas, né? Para facilitar a vida, né? O cara, por exemplo, que não consegue ser grande coisa, mas executa muito melhor as poucas características que tem. Um exemplo é o próprio Romero, o Ángel, que é irmão do Oscar, jogador que está no Corinthians hoje. É um jogador bastante limitado. Tecnicamente não dá nem para comparar com o irmão dele. Mas é um jogador que tem obtido um sucesso maior nesses últimos anos do que o Oscar. Por quê? Porque consegue executar melhor as poucas características positivas que ele possui no seu futebol. Romero tem muito mais características, muito mais traços de qualidade no seu jogo, mas não está executando muito bem esses traços dentro de campo. Como deveria, como já foi em vários momentos, como foi, por exemplo, na época do Serro Potenho, há muito tempo. Como foi, por exemplo, quando ele chega à Argentina no primeiro momento, também muito interessante. Agora, o jogador não tem conseguido, nesses últimos anos, entregar também desse ponto aí. Não está conseguindo apresentar grandes características do seu jogo neste momento. Essa é a do Cineia que tem que aparecer aqui na frente da câmera. É a segunda mancada já deste vídeo. Primeiro foi o dedo na câmera, agora a do Cineia. Mas eu não vou fazer outro vídeo, não. Sabe por quê? Que a do Cineia, ela já estragou três vídeos. Então, de novo, estou passando vexego, estou passando vergonha aí, mas eu espero que vocês me compreendam, tá? Não vou mudar minha vida por causa da do Cineia, né? Essa gatinha malvada que temos aqui. Voltando então ao Oscar Romero, né? Vamos lá. É, portanto, o jogador que está com dificuldade para executar essas boas características do jogo dele. Quais são elas? É um bom passador, um jogador que passa muito bem a bola em profundidade, um jogador que consegue fazer muitas boas inversões, um jogador que bate muito bem a falta, é o homem da bola parada das suas equipes. Então, essas são algumas boas características. Um jogador que tem muita visão de jogo e também consegue entregar bastante cadência para as suas equipes. Mas não está bem. Não está bem há um bom tempo. Por que será? Olha, pode ser que seja em virtude do fato de que ele é um jogador muito conflituoso, né, gente? Um jogador que tem uma tendência a gerar muitos conflitos no ambiente. Então, ele gera muita inimizade no ambiente. Ele consegue criar vários grupos que se odeiam no mesmo ambiente. Ele tem, infelizmente, essa característica. Sempre teve. Principalmente quando está jogando ao lado do seu irmão. O Oscar é um jogador que, em virtude de ser um jogador muito culto, né? Tem muita leitura. A leitura de escritores paraguaios, argentinos, enfim, talvez até brasileiros, não sei, europeus. E também até de filósofos, de grandes pensadores da política e tal. Ele é um cara que todo mundo que está à volta dele não entende nada. Para ele, ele é o cara. E ninguém entende de absolutamente nada. Então, se você tiver um gestor que se apresenta à frente dele, um cara que é um perito em contabilidade, o Romero acha que esse cara, mesmo em contabilidade, não entende mais do que ele. Ele é essa pessoa, né? Também acha que ele é o Pelé, né? Do futebol paraguaio. É o cara que, enfim, ele é muito melhor do que ele é. Há muito tempo ele não vai para a seleção do Paraguai, mas ele ainda acha que ele é um grande jogador. Um jogador muito acima da média. Muito melhor do que ele geralmente costuma ser. Este é um outro problema do Oscar Romero. Agora, tudo isso poderia não ser absolutamente nada. Nada, nada, nada. Não significar absolutamente nada. Se o Oscar Romero estivesse jogando bem nessas últimas temporadas, ele não está. Ele não está jogando bem. Está jogando mal. E o Botafogo pega muito nesse sentido em contratar um jogador que estava com baixo desempenho. Ora, o trabalho do scout do Botafogo tem que... Muito elogiado por mim aqui nesse canal, precisa funcionar melhor. Não é possível. Qual o objetivo de contratar um jogador como esse? Ele chega para quê? Para trabalhar no lugar do Eduardo? Não é possível. Ele chega, por exemplo, para jogar junto com o Eduardo? Não. O time não vai conseguir funcionar muito bem com esses dois jogadores em campo. Qual o objetivo do Botafogo de contratar um jogador como Romero que via muito mal? Desculpa, gente. Preciso ser sincero com vocês. Falar aquilo que realmente eu acredito. Por aquilo que eu analiso. Eu não posso aqui ficar enganando vocês só para ter like. Eu lamento. Muitos podem ir embora do canal. Não tem problema, não. Eu até prefiro perder o Botafogo aqui no canal, né? Do que não ser sincero com vocês. Mesmo com aquele que acha que eu deveria falar coisas diferentes. Romero não é, em teoria, uma boa contratação, gente. Pode até se converter nessa contratação. Mas ele pode. Mas ele tem de tudo para não ser, né? Se ele vai ser ou não vai ser, não cabe a mim falar. Por isso que eu estou falando. Tem uma... Em teoria, né? Ou seja, tem uma tendência. Eu não estou falando que vai ser um fracasso. Que vai dar muito certo. Porque aí é análise futurológica. Não é objetivo desse canal aqui. Uma análise tem que se valer dos números. Daquilo que os jogadores vêm fazendo. E é justamente essa análise que eu falo para vocês. Que eu faço aqui. E por causa dela eu falo para vocês. Não é um jogador indicável. Não é um jogador indicável para o Botafogo. Porque é um jogador que vem fracassando em todos os últimos times pelos quais passou. Nas últimas temporadas. Então, em teoria, não foi uma boa contratação. Em teoria, tem dificuldade aí até mesmo para... Não vai ter dificuldade para se adaptar. Ele consegue utilizar a inteligência dele para se adaptar rapidamente ao ambiente. Não é esse o problema do Romero. O problema do Romero, por exemplo, é aceitar o banco de reservas e ficar calado. E não ficar aí feliz. E não fazer bico. E não ficar querendo derrubar técnico. É esse o problema dele. Então, é um jogador que se perdeu na carreira justamente por causa... do excesso de inteligência, digamos assim. Que no fim das contas, nem é inteligência. Até porque, na minha opinião, veja bem. Uma coisa muito importante que eu sempre posturo. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem muitos livros aqui. Eu sou uma pessoa da leitura. O tempo inteiro eu estou lendo. Sabe por que eu busco a cultura o tempo inteiro? Sabe por quê? Eu busco a cultura o tempo inteiro para me aproximar cada vez mais dos meus amigos, dos meus irmãos semelhantes. Do ser humano. Eu busco a cultura o tempo inteiro para tentar entender melhor o ser humano. Eu busco a cultura o tempo inteiro para fortificar dentro de mim a percepção de que qualquer um que não busca a cultura tem muita inteligência também. Muitas vezes mais inteligência do que eu. E muitos, até mesmo que não buscam a cultura, possam ter até muito mais cultura do que eu. A cultura tem que gerar simplicidade na sua percepção sobre o mundo. A cultura que não te faz ser humilde não presta para nada. Não serve para nada. Entende? Então o Romero talvez tenha pecado justamente nisso aí. Por ser um jogador que buscou muito a cultura, a cultura o levou a ser extremamente arrogante, prepotente e isso provavelmente seja um dos motivos pelos quais ele vem caindo tanto na carreira. Em virtude de tudo que eu falei aqui para você. É o nosso jogador? Acho que não. Agora, qual é a história que você ia contar? Você estava quase se esquecendo, né? Não estava se esquecendo não. Vou contar a história para você aqui. Há muito tempo. O Corinthians foi lá no Paraguai buscar o Romero, né? Chegou lá no Seu Porto e não sabia qual era o Romero que queria contratar. O Corinthians foi buscar o Oscar, que naquela ocasião era muito melhor do que o irmão. Jogava muita bola. E aí o Corinthians foi lá buscar o Meia. O Corinthians não sabia qual era o nome do Meia. Qual era o Romero. Qual a posição de um e do outro Romero. Ele falou, ó, a gente vai contratar o Romero. Aí o Seu percebeu, o Seu percebeu naquele momento que tinha muita dificuldade, teria muita dificuldade de se livrar do Angel. E o Oscar poderia ser vendido para muitos outros times, né? E o Seu poderia ganhar muito dinheiro com ele. Então o Corinthians chegou lá com uma proposta, até razoável. Não sabia qual era o Romero. E o Seu entregou o Romero errado para o Corinthians. Lá no Pax São Jorge descobriu isso depois de muito tempo. Inclusive quando o Romero já estava adaptado e até jogando bem pelo Corinthians. O Corinthians foi no Paraguai e errou. Errou. Buscou o Romero errado. Essa é só o que eu tinha para contar para vocês aí. Então meus amigos, deixa o like aí no vídeo. Achar que eu mereço aí, você está podendo aí. Deixa o valeu demais também para dar uma força aqui para o trabalho do canal do José Rovales. Beleza, gente? Muito obrigado. Sorte, sorte demais. Ao Glorioso. Ganhou aí, né? Passou pelo Braga. É sorte demais ao Glorioso aí nessa temporada. Sorte demais porque o Glorioso merece ser feliz. Tá bom, gente? É isso. Tá bom, gente?